E damos início então, nesse momento, através do Pátimos Coral, a apresentação do musical de Páscoa Consumado. O Deus a que nós servimos é o Senhor da Ressurreição. Vamos unir nossas vozes e coração para celebrarmos a vitória sobre a morte, sobre o inferno e sobre o túmulo. Jesus Cristo está vivo! O Deus que sirva é um vivo Rei. 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 Sepulcro e morte derrotou. Alegremente vou cantar. O Deus que sirva é um vivo Rei. 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 É o Senhor de tudo aqui, saúde e paz quer conceder, vitória irá me garantir Deus que se perdeu de poder, Deus que se perdeu de poder Aleluia, aleluia, aleluia pra sempre viverá Aleluia, aleluia, ressurreto, Jesus é Senhor Deus que sirva é um vencedor Deus que sirva é um vencedor O Deus que sirva é um vencedor O Deus que sirva é um vencedor O poder está em suas mãos, destrói o pecado e todo o mal O ativo pode libertar Deus que sirva é um vencedor O Deus que sirva é um vencedor Aleluia, aleluia, aleluia pra sempre viverá Aleluia, 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 Jesus é tu, Jesus é Senhor Deus que sirva é um vivo rei 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 Viva está Jesus, meu rei Se tudo em nós te derrotou Aleluia, nem te vou cantar Deus que sirva é um vivo rei Deus que sirva é um vivo rei Deus que sirva é um vencedor Deus que sirva é um vivo rei Deus que sirva é um vivo rei Ele é um vivo rei Eu vim até este, a quem chamam Jesus Como meu último recurso Todas as outras opções que eu tive Acabaram dando em nada mesmo O que me custava tentar Naquele dia havia uma multidão ao redor dele E eu era mais um rosto no mar de pessoas Apenas de tocar suas vestes Eu senti que algo havia acontecido Ele também sentiu Então ele parou tudo o que estava fazendo E eu tive certeza naquele momento E naquele lugar Que meus problemas estavam encerrados Onde ando não consigo chegar Tento acertar Errado estou Não tenho mais motivos Pra cedo acordar A canção perdi Não sei cantar Tudo diz que não Tudo diz que não Vou conseguir O nome conhece Tudo mudou Est-lhe abenço vídeo Não tenho mais chuva Seu amor me resgatou Seu amor me libertou Eu não ando mais por mim Posso a vida enfrentar Nas batalhas não vou desesperar O seu amor me salvou Eu não ando mais por mim Eu não ando mais por mim Dizem alguns, divino é Outros, porém, dizem não é O que sabemos, confusos estão Quem ele é, quem ele é João nos falou de um Deus virar O que é escolhido pra nos salvar Mais do que pensar ou acreditar Quem ele é, quem ele é Quem ele é, quem ele é Melhor de amor, poder em suas mãos Só o seu plano e o que quer dizer Quem ele é, quem ele é Cerno curou, com saliva e pó O coxo andou, com palavra só Falou o mundo, conseguiu contar Quem ele é, quem ele é Quem ele é, quem ele é Melhor de amor, poder em suas mãos O que é escolhido Quem ele é, quem ele é Melhor de amor, quem ele é PINGELIA 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 Alguém comum a andar por aí Sorrindo ao te cumprimentar O amigo sempre disposto a ouvir Quando as coisas não estão bem Alguém em quem podes confiar Pra te ajudar com amor Ele é diferente e ao chamá-lo Vai sempre sorrir Chame em seu nome O velho ele refaz Basta chamá-lo E terás a paz Ele é Jesus O Filho do bom Deus Meu novo amigo Jesus quer ser Brilhante estrela surgiu lá no céu Numa noite tão especial Na manjedoura um bebê nasceu Faria o cego a luz enxergar Como um menino comum cresceu Mais confusos os sábios deixou Sim, foi diferente E quando ele fala Tem olhos de amor Chame em seu nome O velho ele refaz Basta chamá-lo E terás a paz Ele é Jesus O Filho do bom Deus Teu novo amigo Jesus quer ser Filho do bom Deus Filho do bom Deus Filho do bom Deus Chame em Cristo Que este novo melhor é a paz Grande amigo de Deus em Cristo 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 Cicatriz e sofrer Sem amor, sem prazer Feridas e desilusões Liberdade então Conheci o perdão E graça Pude receber O velho enfim passou O novo chegou As nuvens romperam A nova manhã Raiou Vou aprender Sempre e sempre Nunca me esquecerei Do dia em que agraçar Impossível dizer Hoje posso viver Plena graça em Deus encontrei Do que era errado Troquei Por alegre canção Bisteza Não mais terei É incrível pensar Grande rei se entregar A tortura E morte por mim E morte por mim Mas tomou minha dor E me fez vencedor A graça A graça Pude receber O velho enfim passou O novo chegou As nuvens romperam A nova manhã A nova manhã Amanhã Eu vou aprender Sempre e sempre Vou nunca Eu vou nunca Eu vou nunca O dia em que agraçar O dia em que agraçar O dia em que agraçar Sincero amor e graça Bendito amor Bendito amor Bendito amor É um doce Tão doce som Bendito amor Bendito fome Mas me encontrei Com rir Então nasci Então eu nasci O velho enfim passou O novo recorreu As nuvens romperam a nova Manhã, amanhã eu vou aprender Sempre, sempre Vou nunca, vou nunca O dia em que a graça Eu espero amor e graça Eu não alcancei Eu não alcancei Inove, nova esperança Eu não alcancei Eu não alcancei O velho enfim passou O novo recorreu A graça Eu não alcancei Eu não alcancei E foi assim Que a graça e a misericórdia De Jesus Cristo se manifestaram Mudando vidas e histórias Mas houve os que não creram Os que começaram a tramar contra Ele Sabendo que o tempo De seu sofrimento e morte Estava se aproximando Jesus reuniu seus discípulos E lhe falou Eu irei partir Mas estou fazendo uma nova aliança Com vocês esta noite Este pão que comeremos Simboliza o meu corpo E este cálice O meu sangue O pão é o símbolo Da minha ressurreição E o vinho Do meu sangue Derramado em favor de muitos Desta forma Embora Jesus tenha celebrado a Páscoa Segundo a tradição dos judeus Ele celebrou também A primeira Santa Ceia A cerimônia que marca A vida nova e sem fim Em Jesus Cristo Nosso Senhor O pão é meu culto Comam e lembrem de mim Aqui O meu sangue Bebam e lembrem Lembrem de mim Meu corpo é partido Partam o pão E bebam do vinho Sangue vou derramar Está firmada A aliança Não nos esquecer Lembrem do vinho Lembrem da morte Lembrem do vinho O meu sangue Foi repartido Partam o pão Partam o pão E bebam do vinho E eu, sangue, vou derramar Está firmada a aliança Não nos esqueceu Lembrei também de ti Na noite que o Senhor foi traído Tomou o pão, o partiu E tendo dado graças, disse Tomai, comei Este é o meu corpo, partido por vós Fazer isto em memória de mim O pão é meu corpo Não me lembrei de mim Após cear em Jesus tomou um copo com vinho e disse Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado para o perdão dos vossos pecados Assim toda vez Aqui o meu sangue Bebam e lembrem de mim Meu corpo é partido Partam o pão e bebam do vinho Sangue vou derramar Está firmada Aliança Não nos esquecerei Lembrei também Lembrei 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 também De Lembrei De Lembrei Lembrei Minha vida Deu Amor Eu vi Morreu Pra me salvar Passou Amor Amor Sofreu Amor 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 Aleluia, ganha ao rei Aleluia, ganha ao rei Reinando está Vitória garantir Jesus comprou-se A todos nós a vida em fim Jesus comprou-se A todos nós a vida em fim Cordeiro, rei e salvador Jesus comprou-se A todos nós a vida em fim A todos nós a vida em fim A todos nós a vida em fim Perdoado está sem toda culpa O meu Jesus pagou no amor de cruz Ao declarar sofrendo, consumado está O amor perfeito restaurado foi Pecado e morte só, vencimos hoje Da liberdade só, já posso ouvir Fervou toda a vida, um novo amado e seu Já ressuscitou o meu Senhor Feito e sal, hoje aqui Feito e sal, sou vencedor Eu não ando mais por mim Posso a vida enfrentar Nas batalhas não vou desesperar Meu coração já se prepara Pro dia em que Jesus virá Quando a luta acabar Minha fé nos salvará Só no céu verei de perto meu Senhor, meu Senhor e Rei Eu verei Jesus Vai acontecer e mesmo Eu vou fazer desesperar Não vai chorar Não vai chorar Mas eu vou desesperar Eu não vou desesperar Eu não vou desesperar Eu não vou desesperar O meu Senhor Eu não ceis Eu não me Woche Para dev inner fire O torneio me forçou Não mais me dá a pensar no meu pé Como me tem Ele está Ele está Ele está Ele está O torneio me forçou Ele está 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 Ele está